Na hora que ele destransformar, ele vai... Olha lá, olha lá! Mano, Marcelo... Léo, caralho! Fala com nós, mano! Põe a lanterna no oi dele. Rapaziada, nós decidimos, mano. Vamos entrar dentro da toca, firmeza, Léo? Galera, no vídeo passado aconteceu um bagulho muito louco. Eu só vou deixar um pedacinho aqui pra vocês verem o que aconteceu. Léo, é você, mano? Léo! Fala, põe a lanterna no oi dele. João, nós temos mais ou menos 10 minutos. É o Léo, velho! Foi isso que aconteceu, rapaziada. Então, mano, vamos entrar mais três, João, Léo. Não vamos separar, beleza? Se acontecer algo, tá todo mundo junto, firmeza? Léo, você disse que conhece. Pode ir na frente, mano. Então vamos, então, mano. Pode ir indo, mano. Léo, calma, hein? Vai também? Não, né? Vai entrar com você. Nossa, se fosse esse carro meio esperto. Por quê? Não, né? Vai entrar com você, mano. Vamos. Eu lembro, mano. Foi muito sinistro, hein? Tô te falando, Jô. Que bagulho, ó. É coisa que seja esse, me fala aí. Firmeza. Pode, mano. Vai aí, mano. Como que ele fala essas coisas assim? Fica de ouro. Ô, se tiver ali, eu vou avisar pra vocês. Tá, dá só uma olhada. Vamos, mano. Tô te... Só fica de olho. Mano, aqui é muito perigoso. É, cuidado com o olho. Que cheiro que é esse, velho? Tem alguma coisa morta aqui, mano? Tem, mano. Tem? Ô, Jô. Como é que ele passou aqui, viado? Não dá pra passar aqui, não. Ô, Jô, é perigoso, mano. Jô, eu tenho... Que barulho que é esse, mano? Ô, Jô. Eu tenho certeza, velho. É ele. Ô, Léo, espera nós, mano. Não, pera aí, Marcelo. Pera aí. Pera aí. Ô, Jô, tá muito sinistro o Léo, velho. É engraçado que ele falou que aqui é tudo limpo. Mas como que ele saiu? Mano, limpo como, Jô? Tem alguma coisa morta aqui, ó. Olha a carniça que tá, mano. O que será que é essa merda aqui, viado? Rapaziada. O Léo tá estranho. O Léo... O Jô não vai ter que subir. Ô, Léo, você vai descer? O que que é isso aí? Jogou a lanterna? Jogou a lanterna, caralho. Por quê? Ai, sei lá, né? Ô, Léo. Você quer tentar passar aqui? Ô, Léo, caralho. Léo? Você quer tentar passar aqui, Marcelo? Não, ela vai ter que subir, mano. Aí subiu muito. Cuidado aqui, ó. Aqui tem bicho aqui. Dá pra subir? Mano, você tem que pegar a chai, man. Você é louco, Jô. Mano do céu. O que que ele tá arrumando pra cabeça, o Jô, entrar aqui? Hã? Jô, é a lanterna. Ô, Jô. Olha aqui. Outro lugar, viado. Mas pra passar aqui é só arrastando, mano. Que porra é essa? Não, mas engraçado que eu não vi por onde ele passou. Eu só vi ele atravessando ali, ó. Mas por onde que será que ele entrou? Ô, Léo. Mano, e esse colchão aí, Jô? Mano, eu tô querendo é voltar pra trás, filha. O de onde vai subir? E se nós entra? Ó, ó. Ó, ó. Tá escutando aqui atrás de mim? Que isso, filha. Ei! Não é a distância que tá pra levar outra pata. Ei! Ô, Léo. Não, Marcelo. Vamos subir a carnícia que tá isso aqui, mano. Que porra é essa? Sobe, 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 mano. Não tem como lá ir descer. Tá, Marcelo. Dá uma olhada pra subir, mano. Caralho, viado. Não. Mano, que bagulho louco, Jô. Você vai passar? Ô, Léo, onde você tá gritando, mano? Que isso aí, Jô? Mano do céu, tá muita poeira aqui, Jô. Aí, é ele, viado. Que grito é esse? Mano, é um lobisomo, mano. Ô, Jô, é ele de novo, viado. Marcelo, que bagulho louco, hein? Não tinha visto isso aqui não, caralho. Vapo, mano. Ô, Jô, é aqui que ele fica. Por isso que o Léo quis vir aqui. Mano. Vapo, caralho. Aí vão os gritos dele. Ô, Jô, vem, 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 vem. Vamos subir. Nossa, mano, eu tô caindo. Ô, Jô, onde ele tá? Mano, esse barulho é dele, Jô. Não é? Ei. Vamos lá. O que foi, mano? Vem, aquela árvore mexendo ali. Clareia lá comigo, Jô. Ô, Jô, é o Léo, viado. É o Léo, mano. O Léo lobisomo, sabe por quê? Olha lá em cima da árvore e olha no pé dele. Olha lá, mano. Desce mais. Desce quietinho. Vamos olhar. Jô, não dá pra acreditar. É ele, velho. Ele tá se transformando. Olha lá. É a bota dele, ó. Mano, tá do mesmo jeito na hora que ele entrou com nós ali na toca ali, Marcelo. E assim ele sumiu. Clareia lá. Não é ele? Olha a bota. Mano, é ele, Marcelo. Ô, Léo. Mas e agora? O que que nós faz, mano? O Léo, o Jô, ele não escuta nós quando tá assim, mano. E se pôr a lanterna na cara dele, ele cega. Você acha que nós que pega ele... Como essa lanterna sua é LED azul, desce com ela fechada no olho dele. Vai devagarzinho. Você vai querer ir pra lá, tá? Não vai pegar ele. Não, vê pra onde ele vai correr. Como ele tá transformando, o Léo vai correr. Mano, mas se ele é pra cá, nós... Mano, o nosso amigo virou essa merda, viado. Eu sabia, Jô, que ia acontecer isso. Ó, Léo, o que você tá fazendo em cima dessa árvore aí, mano? Mano, não adianta você chamar o nome dele, não, Marcelo. Ele não vai escutar nós, mano. Ainda tem que tentar, velho. O negócio é sacrificar, Marcelo. Que não tem como que eu vou falar pra você. Na hora que ele destransformar, ele vai... Olha lá, olha lá. Mano, Marcelo. Léo, caralho. Fala com nós, mano. Põe a lanterna no oi dele. Não tem como, Marcelo. Não tem como falar, mano. Que jeito que vai falar, caralho? Não tem como. Ah. Ele vai... Aí, meu. Ó lá, ó lá, ó lá. Ó. Aí, o que? Ô, Jô, cadê ele, viado? Foi a última vez que eu vi, Marcelo. Ele tava aqui, mano. Ô, Léo. Léo. Faz essas fitas, não, mano. Ô, Jô, olha a árvore que tava subindo. O que é isso aqui? Mamoneira? Mano, mamoneira, cara. Mano, como é que ele quebrou isso aqui, velho, Jô? Você viu, mano? É ele, viado. Você viu que ele tava nervoso, mano? Vi, mano. Você tá tudo sujo. Nós entramos lá dentro, velho. Olha lá, Jô. Olha lá, olha lá. Olha ele. Mano, não dá pra acreditar, velho. Olha lá. É a bota. Mano, você vai ter que falar pra ele, velho. Mano, você tem certeza que você não quer fazer nada com isso? Não, não, mano. É o nosso parceiro. Tem que tentar ajudar ele. Olha. Mano, que merda é essa, velho? Ô, Léo. Escuta nóis, mano. Ó, mano. Que sinto de nada com ele. Olha lá, Marcelo. Porra, é aquilo ali. Mano, olha o tamanho da mão dele. Mano, vá, pô. Ô, Léo. Mano, e se ele atacar alguma criança, Marcelo? Vem. Ele só transforma quando nós vêm aqui, mano. Ô, Léo. Mano, tenta falar com ele, velho. Olha o tamanho da mão, Jô. Ô, Léo. Você tá escutando nóis, mano, Jô? Cuidado pra ele não jogar nada. Tá cheio de pedra perto dele, ó. Jô, você tem coragem de tentar pegar no braço dele? Olha o tanto que ele tá pulando, mano. Pulando agachadão. Aí, Jô. Vai, mano. Tenta pegar na mão dele. Só que vai com a lanterna no rosto dele. Abra sua lanterna um pouco. Aí. Olha a mão dele, Léo. Léo, fala com nóis, mano. Ó, mentira. Ô, Jô, calma, velho. Quando você vai, Jô, vem pra cá, doido. A gente puxou? Que que foi, mano? Ô, Léo. O que aconteceu, rapaziada? Que bagulho, filho. Ô, Jô, o que aconteceu? Ô, Jô, grita aí não, mano. Por causa do povo das casas não escutar nóis. Eu chamo até a polícia. O que aconteceu, mano? O que que é isso aí? O que aconteceu com você caçar o correndo, mano? O que que tem aí? Vá, porque local sinistro. O que aconteceu, viado? Ô, Jô, vou te falar um bagulho, mano. Eu sei, carai. Você é louco, não é, senhor? Já era, velho. É o Léo, mano. Mano, você viu o jeito que ele não tava colando, carai? Vi. Você ficou perdido lá, mano. Você é muito louco. Vixe, eu nem vi pra onde eu tava indo. Mano, é ele. O Jô, ele vai ter que... Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá ligando a lanterna. Eu quero chegar perto do lobisomens. Você é louco, Marcelo. Cara, você ter tentado puxar a mão dele, velho. É o que eu vou puxar, não é? Ali, 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 Jô. Mano, eu quero o Léo, mano. Ô, Léo. Mano, olha a lanterna lá. Ô, Jô, como é que ele vai lá ver ele agora? O quê? Ô, Jô, não fala nada pra ele ainda. Vamos falar depois. O que que foi? O que que foi? Ô, Léo, por que que você tá sem camisa? Deixa eu ver, Jô. Fica quieto. Ah, meu, caí ali, ué. Você tá sem camisa, louco? Deixa eu olhar o historinho de novo, mano. Mano, tenta essa merda aparecer ali. Se quiser, é louco. Você tá sem camisa por quê, louco? Ixi, mano. Eu caí ali, ô, Marcelo. Eu reguei ali. Ô, Léo, vambora, mano. Dois, mano. De novo, mano. Ô, Léo, sei que sumiu, viado. Tá travando ali, ué. Eu falei pra vocês terem um barulho ali. Eu fui dar pra ver. Cadê os seis? Foi bem aqui, ó. Ô, Léo, vambora. Mano, deixa eu ver sua mão. Vambora, velho. Você sabe onde está o carro, né? Sobe lá e fica esperando nós lá. Aqui no final da rua. Espera nós lá, mano. Não sai de lá. Ô, Jô. Não fala pra ele, mano. Como é que ele subiu sem camisa, viado? Dá uma olhada nele. Mano, vai pra você ver. Você viu o olhado estranho aqui, viu? Ô, Jô, você reparou? Quando nós vem, ele vem normal, mas chega no meio do mato aqui e ele começa a olhar pra nós de um jeito, na maldade, velho. Não, repara aí o foda. Olha o frio que tá. O frio que tá. O cara sem blusa, não sente frio. O cara sem blusa, Marcelo. Mano, não... Ô, Jô, não dá pra trazer ele mais. Vai ter que fazer sabe o quê? Ou deixar ele um dia ficar com nós, pra ver se... O que é isso, caralho? Que porra é essa? Você escutou? Escutei. O Léo não é agora, porque tá lá pra cima. Ô, Jô, tá muito sinistro. Vão vazar, velho? Vou encerrar esse vídeo aqui, mas pra não ir vazar. Rapaziada, não vai vazar. Vou falar baixo pra ele não escutar, mas confirmamos. O lobisomem é o nosso parceiro. Só que esse barulho tá muito estranho, velho. Ou tem mais... Mano, Jô, e que viado? Mano, não sei se vocês sabem que eles andam no Alcatéia, parça. É mais de um. É mais de um. Onde tem um, parça? Tem Alcatéia, tem a mãe, tem os filhos. Vixe, mano, olha aí o que você vem aqui. Que porra, viado. Mano, eu quero vir aqui de dia amanhã, beleza, Jô? Vamos mostrar pro pessoal o tamanho que essa matéria... É, mano, vamos vazar então. Rapaziada, esse foi o videozão. Confirmamos, é o Léo. Mas não vai trazer ele mais a partir de hoje. Foi mesmo, rapaziada? Falou e é nóis. Salve e é nóis. Legenda Adriana Zanotto